Jogada boa do Jonas de cabeça agora, Alex Mineiro devolveu pra Jonas e invade o área, vai matar pro gol! GOOOOOOOL do Grêmio! Jonas, ele faz um gol lindo na frente da grande área, aos 41 da etapa inicial, uma tabela pela esquerda. Jonas, Jonas, longe de ser o pior do mundo, talvez o melhor do jogo, isso sim. Ele vinha tentando, já tinha colocado bola na trave duas vezes, e agora deu de pico, de longe, pra fazer o gol do Grêmio. A caminho do Trida, Libertadores da América, o Grêmio faz o primeiro gol do jogo. 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Aurora, aqui em Cotabamba. Paredes entrou, vai fazer o gol, atirou, vai gol! GOOOOOOOL do Aurora! Um gol incrível! O Grêmio perdeu o gol, num preciosismo do Alex Mineiro. E aí o goleiro deu um palão no outro lado. Aberta a defesa do Grêmio, Paredes entrou cara a cara com o goleiro, Vitor. Toca pra rede, empata o jogo, Aurora, um resultado criminoso pelo show de bola que estava dando o time do Grêmio. Tudo igual! TIECO pra cobrar falta para o Grêmio da intermediária, prepara TIECO. Barreira formada sobre a meia-lua da grande área, ele partiu na perna direita, mandou pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio! TIECO! TIECO! Uma bola queimando, uma bola que veio sem força, mas o goleiro um pirusaço. Pra você que está em casa, que não está vendo pela TV, que ouve a gaúcha, um dos maiores frangos da história do futebol. Dulcic, um goleiro experiente, importante, na cobrança fraca, mansa, pelo lado da barreira, nas mãos do goleiro. Mas em Libertadores e no futebol, como na vida, sempre tem falha quando se trata de ser humano. Pode acontecer sim senhor, o Grêmio vai arrancando uma vitória, aos 4 e 2. E aí Obrigado.